E aí E aí E aí E aí deu 5 Tava negativão mano Sobe ou sobe isso ali Nesse lugar quando ta 19 Sobe ou quando ta level baixo É mas ta de ruim Ah Ai quase Ta bom ta bom Bora 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 Ai ai todo mundo dragon loira ali ó Eu vou fundo aqui mano To respaw ó To respaw confia Eu tenho uma flash, deixa eu fechar a queda A gente vai longe? Nessa e meia Sai de lá que os caras vão fazer Vou fechar, vou fechar Fez louco, porta no... Bomb, bomb Tem bomb aí, velho Pega o C4, alguém? Ah, não vi que ele tinha vida Pega 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 Espera, ZHS Tem um flash aí, espera, deixa eu tirar o gente aí Tem um queda, vi um do lado do... tem um queda, vem lá, tem um Olaf O fundo rushou, mano. Os C4 vocês deixaram lá atrás, rapaziada. Presta atenção, pega lá, Verde. Tem um Olof. Tem um Olof aí, ô. Olof e o Tapa Costas, outro. Olof e o Tapa Costas. Vocês são burros, mano. Olof e o Tapa Costas. Lala puta que pariu. Tem que ficar ouvindo um eco que ele cai e queda. Cai e matamos. É só jogar junto, mano. Vocês sabem disso, mano. Porra. Caraca de saber, mano. Tem um quadrado. Tem um quadrado e um queda. Tem um queda. Um queda. Vamos lá. Ele ainda morreu. Tem a mão lá na queda, coach. Eu só consegui pegar aquela coltila. Tá quieta, tá quieta. Doa. Tô, cara. Tô, cara. Meio. Meio. Tem na esquerda. Na esquerda, deixa correr, mano. Atra fundo comigo. Tem fundo, tem meio. Olha, tem meio. Olha, meio verde. Tá bom, olha, meio. Tá bom, tô indo. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Correu, correu. Eu também, mano. Também, mano. Eu tô lento, velho. Que mentira? Eu tô lento pra caralho. Olha o ruxo. Olha o fundo, velho. Tô lendo no meio. Taca nessa escada aí. Ah, vai se fudir, levanta o fundo aí, vai. Não sei, tô lendo um tiro. Cuidado. Ah, vai se fudir. Tá, vai se fudir. Ativando a bomba. Quadrado não quer. Quadrado não quer. O que é isso? Toma, não deu, rápido, rápido Perfeito Caralho, ele morreu, rápido Caralho, ele morreu Nossa, o cara me varou naquilo. Tomou, né? Tem um queda, pior do quadrado. Porta de AWP. Porta de AWP. Tapa, tapa! Tem um queda, acho que eu te importo. É, eu não entendi isso aí, mano. Mas tudo bem. Eu fiz a banha e o cara nem ficou certo, filha da puta. O escopo é aberto, velho. Vai rápido, mano. O cara não segura, não. É, quase não. Escada, escada! Escada, escada! Escada, escada! Os terroristas ganham! Passa menos 92, mano! Merda! Tem um queda. 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 Vem aqui, mamãe. Mas vem junto, mano. Entra 3 meias, 2 fundos pelo menos. pra vingar a morte alguém pega a bomba aqui que eu vou meio ah, tá bom vou flechar, cuidado você tinha flecha e não flechou antes eu quero suar tem um fundo ai mais um o cara com uma flecha tem que flechar logo ali de cara meio meu deus nossa meio ali de novo flechar o cara lá eu compro uma gaia mano o cara vai pescar de novo vou fazer uma gaia tem um ai no fundo vai lá vou voltar eu volto peraí que eu paro preciso de cover eu tomando tiro E aí, o cara é que... Sua, tchau. Sua. Sua. A gente vai tentar e segue. Caralho, tu... tu matava os dois caras ali, fi. Caralho, rapi... Só tem um olho, é? Não chegue, não chegue a tela toda, não. Tô tendo palma do cara pra cara por lá. Caralho, 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 caralho. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Vou fechar por cima costas um nas costas Eu travei mano, cê não viu? Então eu puxei a bang e ficou travando aqui pra mim Eu travei, conjulei a tela e dei que eu voltei Tá dois arcos, que andou a aerolófilo Mano, é bangar e trátil Vamos lá tomar a escada É bangar e smokar e cair Vou bangar por cima Ó, vou bangar pra vocês, vai de costa, vai de costa Ó, banguei, banguei, banguei Vai banguei, tô certo Vai de quadrado Para a queda mano, para o cara O cara tá tirando a smoke Mano, a gente tá perdendo pra dois caras recuados no quadrado, então não come mais quadrado, come bomb, entendeu? Não, não é? Não, ela vai ter A gente tá me acorçando aqui É, tem que tentar A gente tá me acorçando aqui Olha a bola, tá? Oh, cara. dois costas aí ó vai dar a volta pra lá, não tem mais ninguém não, Prawl dá a volta e mata o cara lá calma aí meu deus, eu marco, marco, marco agora é a Amalon Flash, é pra entrar tem um flash, espera aí vou flashar de novo, flashar de novo você não dominam a fundo, mano, é isso que eu não entendo vai fazer o que, mano? desgraça fica marcando, não dá nada, morre do mesmo jeito tá só marcar aí o cara rushar, eles estavam rushando no fundo todo round não é, mano, é que entra ali meio, vocês não comem o, o, a rampa da grama e nem olha fundo daí então a gente ficou incomplamado, ele tá totalmente errado ele tá totalmente errado, entendeu? é claro que vai perder round cara, ia gastar tudo aí vem aqui laranja, me dá pra aqui, vem aqui host roxa, dá pra aqui bora lá cadê alguém pra ficar comigo? boa é cego, mano eu vou fazer d tve tudo tve 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 Vou bangar, vou pegar os caras aqui mais ou não? Ah, não tava, ele tem que fazer? Meu Deus, meu Deus cara, meu Deus mesmo filho, tomar no cu mano, larga o shift, é, só pode, isso é muito sono, meu Deus, eu não sei como que você matou tudo isso fera, na moral, não sei como, eu to rushando, eu rushei com todo mundo, exatamente, porque entrou meio aqui não tem o fundo mano, deixa o tamanho que você criou. Recua mano, fica do verdinho, olha o fundo só, olha no meio. Entrou meio, pode subir verde, entrou dois meio. Três meio, vou ajudar meio, tá indo pro fundo aí, três meio, quero até ninguém mais não velho. O meio, subindo e rouba. Eu tinha no fundo. Toma com a... Joga comigo aqui do, aqui junto verde, que a gente de pano só. Não dá pra ter na árvore ali velho. Não dá pra ter na árvore ali velho. Go, go, go! É, tá fundo lá. É, tá fundo lá. C4 tá lá, eu ficava... Olha lá, F1. Tem tudo bom. Esquerda. Tá na smoke, tá na smoke. Tá na smoke, marca a saída da smoke, tá dando a volta. Boa. Caralho, roubou tudo em desgraça. Ah, cara. Caralho, roubou tudo em auxílio. Kano. TessaBRASHA. F1. Então, vamos lá. Viver cara aqui. TaO. Voz. TessaRK. Tá boa. TessaRK. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 1 na direita e 2 recuou. Vai, vai. Puxa aí, ai, carai. Tá recuando. Vai matar tudo, velho. Não aparece na laranja, deixa que eu tiro aqui. Tem banguei amarelo? Tenho. Não vai, vai, vai. Baiti o noido. Vou bangar por cima da... cuidado. Vou bangar meio. Não precisa bangar nada, mano. Tá bom. Tô olhando o fundo. Deixa o fundo comigo. Olafi tem. Recuou, tem bang pro Olafi? Eu tenho. Eu tenho. Calma que eu tô longe. Vamos bangar, amarelo. Boa. Olafiazão. 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 Quem tá de alfa nessa desgraça, moço? Counter Terrorist, win. Tá aqui mesmo, produtora. Olafiazão. Desce meio com meio aqui, verde. Olafiazão. O que é isso? Tem um meio aqui Tem um palo Entrou a meia Cuidado que o verdinho Tem polo afim amarelo Seu 4 que é o verde O que é essa? Doença Da pé, da pé, da pé Oh, carai Ainda bem que eu já morro Se calta uma vez, viu? O que é isso? O que é isso? Eu morri em meio Subi no grama Não deixa plantar, mano Deixa plantar Quase roubei Tirei 30 Minha 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 Nós Quase Vamos O que foi errado, cara? Que desgraça! Entrou meio, 2 meio Voltou, 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 todo mundo! Cuidado aí! Voltou, moço! Tem um caddy, rafael! Flushbang! Quarta grama! Vem, vem, janela, pro fundo! Laying down smoke! Acertou o ataque, bando de desgraças! Quem precisa de drop? Tô com 16k! Drop aí pra mim, então! Já que você quer... dropar? Vou jogar duplo agora Tô com dois APV Faz uns oito rounds Acho que tá nova Olha esse combo! Como caga, mano! Quando vai pra cá, vai ser A o jogo! É... Moe ou amarelo? Ficar te dando aí no dar é bem rápido Ficar é aqui! Tô nem aí! Ficar é aqui! Tô nem aí! Tá olhando o quê? Tô olhando o lado! Tô olhando nada! Tô... Tô... Tô! Lá, não os meninos. Quase dá ruim. Dropa de novo ou pro? Dropa. Nossa marca. Droga. Deploying flashbang. Down smoke. Smoke. Fica quieto, cara. Smoke é tu, é? Incendiary out. Mas é perfeito, andou na orelha, Rafi. Aí, ó. Aí tu não cega não aí. Botar o crânio ali é o ranco. Oxe. Caralho. Logo meio. Logo meio. Logo meio, joga. Mais dois meio, mais dois meio. Vamo lá. Queda, queda Rafião. Ah véi, era pra tu ficar e eu ir, caralho. Verde, só, só. Continua fundo, continua fundo. Vai passar uns dois bombas. Tava quieto. Não, esse veio do meio. Tá fundo, fundo madeira, madeira. Tô olhando madeira, tô olhando madeira. Tô olhando madeira. Tô olhando madeira. Ô, Rafião, como é que o cara não morre? Outro drop. Só aparece o crânio na queda. Alguém pegou minha alfa, eu acho. Pode devolver, por favor. Da pé, da pé. Tá na frente. Morrei lá. Tô sétimo. Tem um voo. Vou, eu não vou. Eu quero ver. Vi, vi. Vô, não vou lá, fui, velho. Vou ficar na queda. o quadrado na caixa e ver que desgraça só sair desse eu não os caras vão off o quadrado na caixa e ver que desgraça só o 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